Todas as vezes que o deus da guerra chama para a última batalha, o deus da morte, o resultado pode ser violência extrema e mudança de contexto. Diante disso, será que a gente pode estar falando da terceira guerra mundial? Talvez sim. Eu falo sobre isso no vídeo de hoje, explicando o contexto celeste na oposição entre Marte em Câncer e Plutão em Capricórnio, que fica no céu até o dia 6 de novembro. Vamos começar? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você se inscrever no canal e receber as notificações. Além disso, acompanhe também a astróloga nas redes sociais, a gente se vê muito no TikTok e principalmente no Instagram, arroba a astróloga. Bom, pessoal, muita gente vem falando, puxa, que céu tenso nesse ano de 2024. É tensíssimo porque é reta final de um planetaço que está de mudança. Plutão está saindo de Capricórnio, entrando em Aquário nesse final de 2024, e todas as vezes que ele faz ângulos, aspectos importantes e fricciona com planetas impactantes, é tempo da gente prestar muita atenção. Hoje eu gostaria de falar, portanto, sobre o posicionamento desses planetas, de que maneira eles se organizam, quais são os seus significados e quais são as possibilidades de acontecimento cá embaixo. Mas para isso eu vou me enfiando pelo texto. Na verdade, é quase sempre uma leitura comentada. Bom, vez por outra, quando os planetas se organizam no céu, eles funcionam praticamente como a ignição de uma engrenagem, um reloginho cósmico, em que eles podem, de acordo com a sua organização, dar início a ciclos de grande impacto aqui na Terra. Não são sempre ciclos nocivos. Podem acontecer, pode acontecer o começo de ciclos muito positivos, mas não é o caso nessa ocasião. Dessa vez, a gente vai ter, fazendo um cabo de guerra, uma oposição entre planetas, Marte, que é o deus da guerra, que atualmente está no signo de câncer, e Plutão, que é deus de morte, de transformação e de renascimento também, no caso, em Capricórnio. A última vez que esses caras estiveram juntos, na verdade, numa conjunção, só para vocês terem uma ideia, imaginando que a astrologia está o tempo todo falando do retorno de ciclos celestes históricos, foi em fevereiro de 2022. Foi ali que começou nada menos que o conflito da guerra na Ucrânia. Desta vez, a gente tem um cabo de guerra, uma oposição entre planetas. Essa é uma disputa importantíssima, porque a gente tem dois dos planetas, que na antiguidade, para os astrólogos antigos, eram conhecidos como os planetas maléficos em ação. E a gente está num momento ainda mais especial, justamente porque Plutão está se despedindo de uma longa jornada que começou em 2008 e termina agora em 19 de novembro de 2024. É mais de uma década, são muitos anos de grandes mudanças e todas as vezes que este planeta monumental sai de um signo ou entra num signo novo, ele estremece e chacoalha tudo aqui embaixo. Eu fiz um vídeo falando para vocês sobre a despedida épica de Plutão agora no final de 2024. Eu deixo para vocês, vocês precisam entenderem o que a gente pode esperar desse cara para esses últimos tempos. A questão é que a ignição acontece quando ele faz aspecto com outros planetas e com Marte a gente pode esperar alguma coisa de grande magnitude. Ok? Bom, no conteúdo de hoje, portanto, eu falo das forças violentas, obviamente, a violência que está em contexto, e dos seus possíveis impactos aqui embaixo, fazendo um exercício criativo dentro de perspectivas de vida coletiva e de vida pessoal. Tudo isso já começou de certa maneira, já está vindo de um bom tempo. A gente está com eclipses no eixo Ares-Libra, eclipses em Ares. Ares, quando o mal-aspectado, é o signo do conflito. Portanto, o primeiro conflito desses, o primeiro de todos, a Ucrânia, o mais relevante, começou quando da conjunção de Marte com Plutão e o último, Israel, contra o Hamas, mas, perdão, começou muito próximo do eclipse de 14 de outubro do ano passado. Como a gente está vindo de mais um eclipse no eixo Ares-Libra e a gente está próximo dessa tensão, tudo isso, na verdade, é uma escalada. E para quem é sensível e está percebendo e acompanhando as notícias, está percebendo que o negócio só está esquentando. A gente teve uma lua cheia no signo de Ares, também deixo para vocês, aconteceu no dia 17, desse mês de outubro. Ao redor dessa data, inclusive, é uma lua cheia que vem de um eclipse. Ao redor dessa data, a gente viu o aquecimento ali de tudo que se diz respeito aos conflitos de Israel, que, enfim, entrou em outro país em cena, tem ao Líbano agora, a guerra no Líbano agora, nesse contexto. A questão é que, no céu da lua cheia, Marte e Plutão estavam começando a fazer essa oposição. E essa oposição, ela vai ficando cada vez mais precisa e exata, e especialmente entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro. Esse é o período mais crítico. Mas, sim, em astrologia, a gente está falando de um crescente. Então, é importante a gente ter olhos para prestar atenção para tudo que possa acontecer nesse momento. Agora, eu gostaria de explicar um pouco sobre quem são esses planetas em jogo e quais são os signos em jogo. Imaginando que, obviamente, esses planetas estão nos signos de Câncer e de Capricórnio, pessoas com aspectos importantes em Câncer e Capricórnio podem se sentir mais pessoalmente tocadas. Mas, como todos nós temos o signo de Câncer e Capricórnio nos nossos mapas, todos nós sentiremos tudo isso chacoalhando ao nosso redor. Vamos começar. Primeiro, eu queria falar de Plutão e de Marte. Os planetas são deuses, mas também são princípios psicológicos. Plutão é um planeta que fala para a gente sobre o inconsciente das massas. Por isso representa a força de uma mente coletiva e os seus destinos. E é por isso que todas as vezes que ele sai de um signo e entra num signo, ele estremece tanto a realidade social e a nossa vida íntima também. Por isso, todas as vezes que ele muda de signo, ele promove grandes mudanças. A sua atual jornada começou em Capricórnio, em agosto de 2008, e na ocasião aconteceu nada menos do que a bolha imobiliária dos Estados Unidos e recessão dos Estados Unidos e na Europa com repercussões no mundo inteiro. A questão é que esse cara está saindo agora. Então, quando dá saída, também pode acontecer algo de grande magnitude. E ele vai abrir alas para Plutão e Aquário, que vai ficar de 2024 a 2044. Só que antes da gente falar dessa marca de futuro, dessa revolução para o futuro, que Aquário é o signo do futuro, que já está num crescente, a gente também já está vendo isso acontecendo, e deixo o vídeo de Plutão e Aquário para vocês, que é o que há de mais importante daqui para frente. Antes de Plutão e Aquário, a gente tem que se despedir de Plutão e Capricórnio. Então, esse é o X da questão. E as temáticas capricornianas são muito importantes durante esse período. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? A questão é que a oposição, esse aspecto desafiador entre Marte e Plutão, fala para a gente do princípio de um conflito que pode ser, que a gente pode acabar vendo, algo em torno do explosivo, do combativo, do violento, do transformador, algo mortífero, nefasto, perverso, manipulador, criminoso e obscuro, que tem a ver com os aspectos mais complicados de Plutão. Agora, eu gostaria de falar dos signos em jogo e das suas temáticas. Capricórnio versus Câncer. O duelo nos signos também nos traz informações que são muito importantes. Em Capricórnio, a gente está falando necessariamente do terceiro signo do elemento Terra, portanto, nações constituídas, poder, riqueza, petróleo, ouro, terras, geopolítica, mudança de mapas geopolíticos, economia, finanças e bolsas de valores, velhas estruturas, coisas que já estão tão rígidas e que estão enferrujando que precisam partir para que Plutão em Aquário possam surgir. A gente está falando também, não de situações velhas, mas também de pessoas idosas, a gente está falando de trabalho, de carreira e de segurança. Tudo isso tem a ver com as temáticas de Capricórnio e são assuntos que a gente está vendo sendo tocados nos últimos tempos. Em Câncer, que é o primeiro signo do elemento Água, a gente está falando do seu signo oposto e complementar. Então, a gente vai, inclusive, perceber que há coisas que são completamente antagônicas a Capricórnio em Câncer, como, por exemplo, a nossa vida íntima, raízes, passado, ancestralidade, pátria-mãe. Enquanto em Capricórnio a gente está falando de uma nação constituída, de um governo, a gente está falando em Câncer de pátria-mãe, da comidinha gostosa, da língua, da minha língua, da minha comida, da minha cultura. Aqui a gente está falando de família, a gente está falando de mulheres, de mães e de crianças, a gente está falando da fragilidade da vida, está falando também de dores do passado, nostalgias e saudades. Enquanto em Câncer a gente fala ainda do juvenil, do útero, em Capricórnio a gente fala da vida adulta, do desenvolvimento de coisas que são noutra escala, é outro momento da vida, é a criança e o adulto. Bom, um duelo entre tais forças pode desencadear, portanto, uma série de acontecimentos e é olhando justamente para o macrocosmo, que a gente consegue entender perspectivas de microcosmo. É olhando para as notícias, para os acontecimentos, para as efemérides, que são os posicionamentos planetários no céu e as notícias que a gente já pode acompanhar aqui embaixo na Terra, que a gente vai usar isso tudo, na verdade, como um grande oráculo para a gente se situar aqui embaixo e perceber que por escala as coisas acontecem numa perspectiva muito mais abrangente e vão nos afetando da vida social, a vida profissional, a vida familiar, a vida relacional até a nossa vida íntima. Vamos começar? Queria começar primeiro por alguns eventos que são mais da ordem do coletivo, mas nos impactam pessoalmente e mais para o final do vídeo a gente vai falando mais sobre aspectos que são muito íntimos, tá bom? O primeiro deles e a grande preocupação de muitas pessoas e não é uma preocupação delirante, é uma preocupação muito factível, muito plausível. Haveria possibilidade de uma terceira guerra mundial? Bem, a gente já está vendo as situações escalando e as coisas estão talvez muito mais engendradas, organizadas do que nós pudéssemos imaginar. Como eu escrevo no texto, no passado, as grandes guerras mundiais começavam com pequenos conflitos regionais, elas não começaram do nada. Havia um conflito na Alemanha, havia um conflito na Itália, havia um outro conflito não sei aonde e então todos esses conflitos em algum momento se organizaram e tornaram e chegaram a uma terceira guerra mundial. A questão é que o que se configura hoje, neste momento, é algo que não está tão distante assim porque no fundo, no fundo, o que acontece hoje não são conflitos em lugares aleatórios. O que se desenha hoje são duas grandes forças do mundo e isso está ficando cada vez mais claro. De um lado, a gente tem a China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte e seus aliados e do outro, os Estados Unidos, países da Europa junto com a OTAN e Israel. Então são dois grupos muito distintos e ficando cada vez mais claros. É por isso que, inclusive, tem se tomado a, inclusive, algum nível de cautela porque se houver uma escalada agora, neste momento, para uma terceira guerra mundial é um momento terrível para todo o planeta. A gente caminharia inúmeros passos para trás na nossa evolução civilizacional. Entretanto, é isso que está em jogo no momento. em cada conflito separadamente, como eu escrevo, as condições têm escalado de maneira inimaginável, inclusive, e na esteira dos eclipses em Ares. Deixo o vídeo para vocês, eclipses em Ares, que são uma grande marca de conflitos que começam do ano passado para cá. Atualmente, a tensão entre Israel e Irã pode alcançar uma grande proporção no Oriente Médio e os conflitos na Rússia, da Rússia, no maior país da Europa, que é a Ucrânia, conta agora, vai começar a contar agora com a participação de tropas norte-coreanas. Isso tudo é algo sem precedentes e isso pode escalar muito mais justamente agora nesta ignição, na oposição de Marte com Plutão. Bom, tudo isso fala para a gente de violência gratuita noutras escalas. A gente está falando sempre de muitas proporções, tal qual uma pedrinha que a gente joga num lago e a gente vê de macrocosmo para microcosmo, de microcosmo para macrocosmo. Nessa quarta-feira a gente viu aqui no Brasil um grupo de torcedores de um time uruguaio chamado Penharol, eu que não sou do futebol, tal, acho que é assim que se fala, promoveu vandalismo generalizado no Rio de Janeiro. Os caras quebraram boa parte da cidade, saquearam, muitos foram presos e é muito interessante perceber que essa é uma reunião de pessoas, grupos, a gente está falando de inconsciente coletivo, o planeta das massas que é Plutão, justamente entrando em ação e quando há grupos, há um rebaixamento da consciência. Em questão, a gente está falando de Marte em câncer, Marte é um planeta que está associado a militares, atletas, desportistas e todo o pessoal da área de segurança. foi uma quebradeira inimaginável. Um monte de gente, as cenas, são aterrorizantes. E é muito interessante perceber que, se algo dessa magnitude acontece, outras proporções e outras situações não muito diferentes como essa também podem escalar ao nosso redor. É muito interessante perceber como existe uma questão de contágio psíquico relacionada às situações como essa, em que outras ocasiões, em outros momentos, em outros lugares. Outros grupos também podem se sentir valentões, fortalecidos pela presença do grupo. Todo mundo rebaixa o nível de consciência e todos se sentem imunes e fortes e potentes para agir de uma maneira muito primitiva. Isso pode acontecer em outros lugares. Bom, queria falar sobre eleições. A gente está num momento super delicado. Nesse final de semana a gente tem eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Agora me falhou se é dia 5 ou 6 de novembro, que é justamente o final dessa tensão de Marte com Plutão. Atualmente a gente está acompanhando, portanto, essas duas eleições. Há outras acontecendo no mundo, mas para nós aqui do Brasil são as principais. E situações de grande violência ao redor do contexto eleitoral, neste momento, especialmente neste momento, podem acontecer. Mais violentas ainda? Sim, mais violentas ainda. Curiosamente, sincronicamente, ontem o ex-chefe de gabinete de Donald Trump, que se demitiu, foi aos jornais e diz que Trump é um verdadeiro fascista, uma figura extremamente autoritária. E ele afirmou categoricamente que dentro do seu gabinete era comum Trump citar e elogiar Adolf Hitler, que a gente sabe muito bem quem é. Bom, queria falar de velhas estruturas, rupturas de velhas estruturas, pessoas, instituições que estão ruindo agora nessa reta final de Plutão em Capricórnio, justamente para a chegada de Plutão em Aquário. Falando em estruturas, em poder e pessoas de poder, Pepe Mujica, no Uruguai, nesta semana, fez um discurso emocionado falando da sua partida. É o final de um ciclo, de um ciclo histórico, uma figura de grande importância para a política na América Latina e que está falando para a gente sobre sua despedida. Então, é tempo de ir. É uma era, é uma era para os uruguaios. Está fechando. Essa porta fechou, está fechando. Bom, eu queria falar dos BRICS. Neste momento, acontece a reunião dos BRICS, do bloco na cidade de Kazan, na Rússia. O bloco, que é formado inicialmente pelos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora tem outros países, como, por exemplo, o Irã, até pouco tempo atrás, as pessoas podiam falar, puxa, esse é um bloco que não vai para frente, a coisa não vai acontecer, não vai estourar. Entretanto, cada vez mais ele se fortalece, há novos países potentes, fazendo parte dos BRICS, e é importante perceber que os europeus e o bloco do euro estão preocupados com esse bloco crescendo hoje em dia. Então, se até pouco tempo atrás não se imaginava os BRICS ganhando potência, a coisa está se reconfigurando. Então, a gente pode estar falando do final de blocos e do começo de novos blocos, da retomada de fôlego de alguns blocos e de outros blocos de negociação, blocos políticos, blocos econômicos, que tem tudo a ver com o Capricórnio também. Bom, eu queria falar sobre briga de territórios, que tem a ver com a possibilidade de uma nova guerra de grande escala, mas em outras, eu queria fazer esse recorte, porque a questão é a seguinte, desde a Segunda Guerra Mundial, em que a gente teve Plutão em câncer, e agora a gente está na despedida do signo contrário, vocês vejam, mãe terra, nações, territórios, novos países, novo mapa mundo, tudo isso tem a ver com a passagem de Plutão por esses dois signos, é muito sincrônico que isso esteja acontecendo agora. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, não havia mais mudança de mapa geopolítico, acreditava-se que o mapa do mundo já estivesse definido depois da Segunda Guerra Mundial, mas de lá para cá as coisas mudaram, tanto é que o enclave de Nagorno-Karabakh fica entre Armênia e Azerbaijão virou fumaça, e hoje em dia, Putin quer muito mais do que a fronteira da Ucrânia. Interessante as notícias que vêm de Israel, alguns colonos judeus já fazem planos de ocupação de Gaza, como se Gaza fosse uma nova casa. É muito curioso imaginar que os contextos de Capricórnio e de Câncer estão o tempo todo ao nosso redor. Então, redefinição de mapa geopolítico, novos territórios, territórios que passam para a mão de outras pessoas e se tornam novos lares? É isso mesmo? Pelo menos é isso que as notícias estão dizendo. Há muito o que falar sobre isso. Bom, com tudo isso no contexto, a gente vai falar de lutas decoloniais e elas ganham ainda mais força nesses dias, sincronicamente, em sintonia com o tempo. Uma parlamentar da Austrália se manifestou contra o rei Charles da Inglaterra em parlamento australiano. Ela disse você não é o nosso rei. Ela tem origem aborígene e ela, isso ganhou repercussão em todo o mundo. É interessante perceber como o Reino Unido, como a rainha Elizabeth agora, como o rei Charles, se mantiveram distantes de qualquer situação embaraçosa. Só que situações embaraçosas, o fim de um reino, tudo isso tem a ver com Plutão em Capricórnio. E as coisas podem ficar muito maiores a partir de agora, não apenas dentro desse contexto, mas dentro de outros contextos com outros conflitos e rixas decoloniais que estão espalhados pelo mundo. E a gente sabe disso, né? Seguindo, vamos acompanhando os jornais. Reparações financeiras, isso tem tudo a ver com Plutão em Capricórnio. E por falar em Reino Unido, é justamente no Reino Unido que vai acontecer o julgamento de reparação financeira Capricórnio a milhares de famílias câncer afetadas pela monumental tragédia de Mariana em Minas Gerais. O que aconteceu lá na barragem do Fundão foi um dos maiores acidentes ambientais da história. Acho que quase 20 pessoas morreram e inúmeras pessoas tiveram imensos prejuízos. O lugar, em muitos lugares, é absolutamente inabitável. Existe a possibilidade de sair uma indenização coletiva. Engraçado, estão aí os planetas do coletivo. Indenização grana de alto valor ao redor de 230 bilhões de reais de indenização. Tudo isso está nesse contexto de reta final de Plutão em Capricórnio. E tomara que feche isso tudo e se resolve em Plutão em Capricórnio porque essa é uma deixa, essa é uma brecha. Em Plutão em Aquário a gente vai estar preocupado com outras coisas. Então há coisas que também precisam acontecer, reparações que precisam acontecer agora. É da ordem do agora porque agora é que o tempo está em sintonia, em sincronia com os assuntos que estão reverberando aqui embaixo. Outro assunto importante, aí a gente já vai começando a entrar na esfera da nossa vida pessoal, é a questão da infância. nesta semana as imagens estão nos atravessando. Nesta semana a gente viu a imagem de uma menininha por volta de uns sete, oito anos carregando a irmãzinha menorzinha de uns três ou quatro anos que tinha sido atropelada em Gaza. A menina estava descalça caminhando no asfalto carregando nas costas a irmã, a irmãzinha menor há duas horas caminhando em Gaza num ambiente completamente destruído. Há muito o que se falar aqui. Há se falar sobre a infância que são os assuntos de câncer. Então, o que essa menina está vivendo agora é da ordem do inimaginável e que vai produzir traumas absurdos. Nesses últimos tempos de Plutão em Capricórnio que faz sombra em câncer já durante esses anos todos, a infância é um assunto monumental. Desde o que os adultos e grandes dirigentes estão permitindo que se faça com crianças até o nosso repensar sobre gravidez e se a gente vai colocar filhos no mundo. Essa é uma situação importante e são assuntos importantíssimos para a gente pensar nesse eixo de câncer e Capricórnio. É algo importantíssimo da gente pensar sobre quem são as pessoas que estão permitindo que isso aconteça e que precisam ser punidas afinal de contas são crianças mas também é muito importante perceber como essa imagem ganha o mundo nessa semana. Talvez porque seja uma menininha loira dos olhos claros e talvez a mídia internacional se identifique com a imagem dessa menininha caucasiana porque se fosse uma criancinha preta carregando uma criancinha um irmãozinho menor ainda negro será que isso teria a repercussão que teve ou será que é porque a mídia internacional que é a elite do mundo só identifica a dor quando vê alguém similar projetado na imagem. Então isso também fala muito para a gente sobre várias outras questões vamos acompanhando como criança maternidade infância infância perdida traumas de infância crianças traumatizadas são assuntos para o momento eu prestaria atenção nisso tudo por outro lado queria falar da velhice nessa semana aconteceu também um assunto trágico um tiroteio monumental a noite inteira um tiroteio entre um um homem adulto esquizofrênico que de alguma maneira tem alguma relação com Plutão inconsciente profundo armado até os dentes porque tinha porte de armas e absurdo uma pessoa que tenha um problema de sofrimento psíquico de saúde mental estar armada até os dentes e isso foi possível no Brasil graças ao porte graças aos CACs esse homem se enfureceu entrou no embate com a polícia matou policiais e matou o pai que ele mantinha em cárcere privado dentro de casa então um senhor idoso privado da sua própria liberdade na sua própria casa você veja Plutão está em casa a figura plutoniana do filho está no próprio lar câncer e a fragilidade do idoso tem muito a ver com o signo de câncer mas também a idade avançada tem muito a ver com Capricórnio que é redido por Saturno o senhor do tempo é a velhice todos os arquétipos que constituem o céu do momento estão nessa cena que aconteceu nesse tiroteio essa cena de bang bang no Rio Grande do Sul no Brasil a situação da velhice de como os velhos são tratados do descarte dos velhos da privação dos idosos da falta de respeito do desprezo pela idade pelo conhecimento pela maturidade do momento em que a gente está vivendo é um assunto também enorme para esses tempos e especialmente nessa ignição de Marte com Plutão gostaria de falar sobre uma outra potência que está dentro desse arquétipo que é o masculino versus o feminino Capricórnio a gente pode imaginar como uma potência mais Yang e Câncer uma potência mais Yin como a gente está falando de uma guerra de sexos a gente pode estar falando de situações que possam ser muito degradantes violentas dentro de um aspecto de violência física ou de violência psíquica contra mulheres meninas mulheres trans todo esse repertório Yin que a gente possa imaginar casos como do rapper Didi podem ficar maiores e outros podem surgir nesses dias a ver como a gente está andando sobre caminhos sombrios nesses dias com esses arquétipos com essas potências em conflito eu prestaria muita atenção meninas a lugares escuros situações obscuras que não estão necessariamente claras porque esse é um sinal de tempo de violência então fica ligada tá bom bom outro assunto que é também do arquétipo casa e trabalho tanto o ambiente privado quanto o ambiente profissional tanto a casa quanto o trabalho podem ser afetados nesses dias situações portanto relativamente a família e a casa também podem mudar o rumo dos acontecimentos acidentes relacionados a graves eventos relacionados de novo mudanças climáticas poderão ser fortes esses dias com grandes impactos nas moradias com essa tensão enorme de Marte e Plutão os eventos das mudanças climáticas ficam ainda mais intensos e aí pode haver ruptura e quebra de estrutura casa caindo prédio caindo prédio se inviabilizando por conta de águas de chuvas de tornados então defesa civil esteja atenta serviços públicos e as pessoas também para cuidarem de si mesmas nesse momento casas portanto câncer e trabalho capricórnio podem em alguma medida serem sinônimos de velhas estruturas e podem estar com os dias contados é por isso que tem gente que está mudando de casa e é por isso que tem gente que está mudando de trabalho de emprego por isso é bom também a gente imaginar que esse é um tempo da gente se despedir de velharias antes da gente ser expulso dessas velharias então se a casa está velha o encontro com a família já deu o que tinha que dar já passou do prazo de validade está na hora de espirrar está na hora de sair de casa se você está no emprego está ali a não sei quantos anos está na firma a não sei quanto tempo e as coisas estão mudando a firma está sendo vendida tecnologia está chegando inteligência artificial ou você anda com a velocidade de Plutão em Aquário que está chegando aí ou você vai tomar um pé no traseiro então existe inclusive a possibilidade de demissões em massa nessa reta final de Plutão em Capricórnio signo do trabalho a ver prestemos atenção e que a gente se atualize o tempo todo porque as coisas estão muito velozes né bom eu queria falar agora de vulnerabilidades com Marte em Câncer e estamos lidando com velhas mágoas do passado situações e emoções familiares das quais não conseguimos nos livrar e dinâmicas relacionais desgastadas são arranjos dinâmicas maneiras da gente se relacionar com algumas pessoas da nossa intimidade que já não valem mais a pena a gente precisa tocar o barco para frente entretanto nesses dias a imagem da criança ferida fica muito mais latente em nós e esmagada por Plutão essa criancinha que mora também na gente que é adulto a gente pode se sentir extremamente sensível irritado melancólico abandonado desprotegido e choroso e a melhor coisa que a gente faz é reconhecer que a gente está nesse momento de vulnerabilidade às vezes a gente fica se digladiando dentro da gente entre essa figura que precisa ser uma figura adulta e madura mas a gente ainda está com sentimentos muito juvenis muito infantis dentro da gente e talvez ao invés da gente ficar se debatendo e brigando com os outros porque a gente não está dando conta da nossa criança ferida bota a criança ferida no colo e vai conversar com ela primeiro antes de sair distribuindo porrada bofete e bolacha por aí então é muito importante nesse momento a gente ser amoroso com a gente a gente acolher essa criança que está sendo aviltada pela vida pelo sistema pelas responsabilidades por todas as pressões de Plutão em Capricórnio e que também incidem sobre um inconsciente muito profundo Plutão em cima de Câncer está falando de situações tão antigas e tão inconscientes que às vezes a gente não consegue nem esbarrar é por isso também que esse pode ser um momento muito fértil para terapia para ir para o divã para a gente vasculhar algumas coisas do passado e tentar encontrar algumas respostas então é um momento duríssimo mas também é uma oportunidade da gente se reconectar com essas questões e da gente ser amoroso com a gente acima de tudo se a gente já está num momento super violento se a gente for violento com a gente com os outros em terra de como é que é vai sair todo mundo banguela segue o banguela uma frase incrível do Mahatma Gandhi que eu não me lembro agora eu vou achar vou colocar aí portanto é tempo que eu escrevo no texto para não me perder de uma certa regressão psicológica isso pode acontecer como alguns de nós caminhando por aí num corpo de adulto mas com um coraçãozinho de criança desamparada então é possível que você exija do seu marido uma resposta de um homem cheio de dignidade responsabilidade que sabe muito bem para onde está indo mas de repente ele está num momento de regressão infantil e de repente ele está precisando de colo de repente pode ser uma outra figura pode ser a sua mulher que esteja passando por isso talvez seja o seu próprio filho que na adolescência voltou a ser criança nesses últimos dias pode ser a sua mãe que está num processo de envelhecimento olha uns velhos aí novamente e ela também está passando por um processo de regressão com tanta saudade do passado e da própria família dela dos próprios pais dela que um dia já se foram é muito importante a gente transitar por isso esses dias com essa perspectiva amorosa de que no fundo no fundo são crianças como você não já não cantava Renato Russo em Pais e Filhos bom o último ponto que eu queria tocar acho que é o último são os medos tudo isso gera muito medo na gente medos que a gente não consegue nem nomear que nome tem isso de onde vem esse medo para onde ele vai de onde ele surgiu eu não sei eu estou dormindo tremendo esses dias a gente está vivendo muita coisa ao nosso redor então não seria absurdo aliás seria muito do reino do sensível e do humano que a gente tivesse sentido muito sensível esses dias todos tá bom para não me perder outra reação possível desse período como eu já disse são os medos mas também inclusive por forte pressão profissional e financeira Plutão e Capricórnio além disso o passado Capricórnio pode bater a porta nesses dias exigindo reparação seja reparação para nós que alguém nos deve algo ou a gente deve algo para alguém é um momento que pode ser um momento de quitar situações também outra possibilidade é de nos sentirmos completamente paralisados pelo medo a ponto de não conseguirmos tomar decisões importantes nesse período às vezes a gente tem que tomar decisões importantíssimas aí você fala meu Deus Zeus como é que eu tomo uma decisão tão importante no meio dessa oposição de Marte com Plutão é complicado ao mesmo tempo é fundamental percebermos as forças que nos aproximam e nos deixam nesse estado pode ser que a nossa aflição seja causada por sentimentos como eu já disse muito antigos muito infantis muito inconscientes mas também pode ser que nós estejamos sendo vítimas de pessoas inescrupulosas e nós só estamos ganhando a dimensão dessa falta de escrúpulo agora então é possível que esse Plutão em Capricórnio seja uma força potente ou da sociedade ou do trabalho ou do chefe ou do pai da figura paterna do patriarcado de uma figura tem muito a ver com a figura uma figura yang não é uma figura masculina uma figura yang que causa tamanha pressão e de maneira tão invisível como faz Plutão que só agora a gente está descobrindo e percebendo o tamanho do rombo então muitas pessoas agora podem ter o lampejo o despertar o insight de que finalmente se perceberam num relacionamento com um psicopata com um maníaco com uma figura narcisista em gradações às vezes muito sutis detalhes de um comportamento de determinada maneira mas só agora a pessoa se percebe nisso diante disso como eu escrevo no texto é importante a gente perceber que toda vítima tem um algoz quem é esse algoz? aí vem o momento inteligente da gente perceber quem é essa pessoa onde ela está de que maneira ela se esconde e qual é a maneira dissimulada dela de agir com você tal qual Plutão que até agora você não estava percebendo então esse também é um momento muito importante de grandes sacadas eu sempre digo o seguinte que Plutão é um cara aliás todos os planetas tem perspectivas luminosas e sombrias a perspectiva luminosa de um Plutão é transformação ele é um planeta alquímico então nesses dias existe a possibilidade da gente ir fundo em determinadas questões e justamente porque a gente se ocupou se preocupou com isso a gente vai descobrir coisas que a gente não esperava e esse é um ponto de evolução na narrativa da gente super importante há tempos de repente eu estou vivendo um momento de opressão seja ele qual for e de repente é agora numa oposição de Marte com Plutão que eu revejo o meu comportamento revejo o comportamento dos outros e mudo então esse também é um momento chave de mudança às vezes uma mudança completamente silenciosa ninguém precisa saber a gente mudou aqui virou uma chave enfim tentando juntar esses pontos todos e trazer um sentido final para esse vídeo não dá para pedir para o planeta parar para a gente descer tem muita gente me reclamando pô a astrologia está muito pesada é o céu que está muito pesado meus amigos eu sou apenas uma mensageira e tento fazer isso da melhor maneira possível inclusive sem assustar trazendo a perspectiva da gente ampliar a nossa capacidade de autoconhecimento e consciência das situações como eu escrevo esse é um período que seria interessante se a gente puder não tomar decisões muito importantes se espera de repente por um céu mais suave se não for possível o destino já te colocou numa situação que você vai ter que tomar uma decisão mas se a gente puder fazer isso tudo com cautela com autoconhecimento com cuidado e com amor por nós pelos outros pelos outros por nós nossa isso vai nos poupar de tanto no futuro sabe para finalizar esse texto eu digo o seguinte que o tempo esse tempo está muito barulhento ao nosso redor muito tem muito barulho do lado de fora fica muito difícil a gente prestar atenção no que está acontecendo do lado de dentro porque a gente está muito preocupado do lado de lá que é capricórnio é o topo do mapa é vida pública mas existe uma exigência agora de vida pessoal que é voltar-se para câncer vida íntima silêncio quase intrauterina quase reconexão com a origem primeira e ali era tão silencioso é a partir do silêncio interior da quietude da desconexão com algumas coisas que nos poluem atualmente que a gente pode entrar numa sintonia muito fina passar por isso e ainda ter grandes revelações e grandes sacadas fez sentido para vocês? escrevam cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva quero muito saber o que está se passando na vida de vocês porque aqui é o nosso espaço de partilha de vidas íntimas a gente não vai ver isso no telejornal a gente vai ver isso em espaços como aqui então vai ser muito bacana a gente saber o que está acontecendo na casa de um com o pai do outro com o filho do outro é aqui que a gente vai pegar esses recortes de realidade e imaginar que sincronicamente todas essas potências celestes nos atravessam por isso se chama terapia coletiva gostaria de pedir muitíssimo duas coisas para vocês eu quero chegar a 200 mil seguidores no youtube até o final do ano portanto posso contar com a ajuda de vocês inscreva-se é tão simples é só clicar no sininho e a gente pode ter muito mais gente fazendo parte dessa comunidade que tem tudo para crescer junto e peço também que vocês compartilhem curtam e compartilhem deixe o seu joinha aqui embaixo e compartilhem esse vídeo com seus amigos com as suas amigas e até com os inimigos porque está todo mundo precisando evoluir muito obrigada semana que vem tem mais como eu sempre digo e mais do que nunca que o céu nos guie e que o amor nos transforme e aí e aí Amém.